Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo Credscore onde você poderá ver todas as informações do seu score em pontos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse sobre esse novo score as pontuações que vai de 0 a 1.000 em pontos. E aí eu vou mostrar para vocês então a classificação do novo score no gráfico que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Pessoal, vocês estão vendo aí na tela do vídeo que o score vai de 0 a 1.000 no caso eu estou mostrando a pontuação do Serasa Score e o risco de crédito, que é o risco de atraso de cada performance do sistema. Então vamos começar de baixo para cima vocês estão olhando aí nesse primeiro ponto que de 0 a 99 a chance das pessoas que estiverem nessa pontuação chega a 96% baseado aos dados estatísticos do Credscore. Então o Biro faz todas as informações e aí eles fazem a modelagem de dados e aí encontram as informações deste cidadão. No caso, pessoas que atrasaram as dívidas ficou negativada há muito tempo no SPC deixou caducar a dívida não pagou as dívidas entrou em situação crítica nesses casos a pessoa não paga a dívida então ela está aí na pontuação de 0 a 99 sendo 96% de chance de não pagar o nível aqui é altíssimo então a situação aqui é muito podemos dizer desesperadora para aprovar crédito aqui então neste ponto aqui dificilmente alguma instituição acreditaria ou daria crédito para esse público que estão aí com 96% de chance de não pagar de 100 a 199 a chance é de 93% de não pagar de 200 a 299 a chance do cidadão não pagar chega a 83% de 300 a 399 pontos chega a 45% de chance de não pagar de 400 a 499 a chance é de 33% de não pagar de 500 a 599 a chance é de 25% de 600 a 699 a chance diminui aqui de 19% de não pagar de 700 a 799 diminui mais ainda a chance das pessoas nesse perfil não pagar chega a 15% 800 a 899 a chance cai para 10% e acima de 900 pontos a 1000 e 900 a 1000 pontos a chance diminui muito ainda chega a 5% o risco de pessoas não pagarem então esse é o termômetro do credit score estatístico aí do Serasa provavelmente os outros birôs trabalham dessa forma também então quando você tem aí os seus pontos positivos então você está aí na casa de ser um bom pagador então a classificação é ruim regular bom e ótimo sendo que o ruim a chance de não pagar é muito grande a do regular ela cai um pouco mas fica lá naquela casa entre o ruim e regular tá e o bom e o ótimo são as melhores performance do credit score portanto quanto mais contas você tiver pagas em dia então você compra você paga em dia você não paga atrasado a chance dos seus pontos subirem é grande e aí você vai crescendo subindo na classificação do seu score só lembrando que quem faz a decisão final para aprovar o crédito o cartão um financiamento de carro de casa de veículos não é o Serasa não é o SPC Brasil não é o Boa Vista não é Code quem aprova o crédito e tem a decisão final é a instituição financeira na qual você está buscando crédito então se você já compra em uma loja e essa loja falar que seu score está baixo ela está tomando decisão baseado ao que ela tem de informações no sistema mas ela pode caso ela queira aprovar se tiver autonomia sim então se um gerente numa loja ele está lá com o seu score baixo mas ele vê que você é uma pessoa que está sempre comprando a loja sempre pagando à vista no caso e ele quer dar uma chance ele quiser levar para o departamento de crédito dele para tomar uma decisão eles podem fazer isso o mesmo ocorre nos bancos seu score está baixo nós vamos ver muitos casos aqui no canal de pessoas com nome negativado no SPC com score abaixo de 100 sendo aprovado no crédito lógico porque quem aprova não é o Serasa Boa Vista SP Brasil e Code e sim a instituição financeira na qual você está solicitando crédito então será normal você ser aprovado com score ruim regular bom e ótimo porque quem tomou decisão foi a instituição então pode acontecer isso sim tá certo pessoal tá aí então as novas informações do score pra vocês em primeiríssima mão aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Gleidson de Souza um grande abraço Helder Maia um grande abraço Fátima Martins Cândido um grande abraço pra você também Marcos Guerreiro um grande abraço Shirley um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau